isso aqui foi muito legal pastor pedindo por equilíbrio entre nós e os progressistas onde já se viu ter equilíbrio pela verdade Laodicea era morna equilibradíssima no sentido estrito da palavra, aquele sentido literal da palavra e por isso sua ação era lamentável pois é gente, eu não sei o que acontece com os cristãos e hoje em dia, pastor pedindo equilíbrio entre o conservadorismo dentro da igreja e o progressismo que cresce de maneira avassaladora dentro da igreja adventista, o pastor vai lá vai lá, né e o interessante dessa página aqui é picles adventista, olha só picles adventista picles do advento, né arroba picles do advento é mais uma página que está surgindo querendo falar a verdade mas hoje já se viu, gente onde já se viu o pastor pedindo equilíbrio entre o progressista que está surgindo dentro da igreja vamos ter equilíbrio que equilíbrio meu amigo, quando você busca equilíbrio para poder proteger quem está fazendo besteira não tem lógica isso aí não entra na minha cabeça equilíbrio, né ah pastor, o que você quer é equilíbrio tá bom o que você quer é equilíbrio olha o equilíbrio aí, olha o que o equilíbrio faz tem um pensamento que falaram para mim na última live que eu sinceramente não sabia falar direito mas eu já tinha ouvido eu já tinha ouvido esse pensamento e que diz o seguinte quando uma geração tolera a outra aceita vocês já ouviram isso? quando uma geração tolera a outra aceita então, será que essa palavra equilíbrio entre os conservadores adventistas e os subversivos adventistas os progressistas os esquerdistas adventistas que estão crescendo muito forte dentro da igreja e infelizmente tem uma grande parte que está aí na liderança que está entre a casta de famosos que está entre aqueles que são cantores admirados que está entre aqueles que são pastores youtubers que está entre aqueles pastores famosos da própria TV Novo Tempo apresentadores a galera progressista raiz ali que tu vê que eles só não usam a camisa do Che Guevara durante a apresentação lá no canal Novo Tempo é porque ia pegar mal demais mas a vontade mas tu vai na rede social dos caras tu vê lá né que é isso que eles gostam eles só não gritam Lula livre no meio de uma transmissão da Novo Tempo porque ia pegar muito feio né da mesma forma que pegaria muito mal se alguém gritasse mito no meio de uma não ia ser bom porque realmente ali é um canal da igreja mas você vai na rede social dos caras meu irmão tu descobre que os caras são progressistas mesmo sem brincadeira aí o pastor sobe lá no público e pede equilíbrio não vou falar o nome do pastor que não vem ao caso é só a situação até porque eu não considero que esse pastor seja um cara que seja mau caráter nem vagabundo eu acho que esse no caso é pastor mesmo é pastor pastor não é vagabundo simplesmente é um cara de bom caráter que deve ter cometido um erro se empolgou e falou besteira mas o cara vai lá e pede pede equilíbrio entre progressistas e conservadores sendo que os conservadores só estão preocupados com o bem estar da igreja como ela é como ela tem que ser diante dos olhos de Deus diante do que Cristo nos ensinou enquanto os progressistas querem acabar não é à toa que eles se chamam de adventistas subversivos porque subversão ser subversivo é totalmente ir contra em relação a ordem natural das coisas ou seja o que eles querem é destruir a ordem natural das coisas nós já falamos isso aqui várias vezes aqui no canal que o significado da palavra subversivo é ir contra a ordem natural das coisas subverter confundir e eu digo até mais aí já é uma já é uma colocação minha destruir a ordem natural das coisas como é que vai ter equilíbrio com os progressistas dentro da igreja se a esquerda se o marxismo se o comunismo é contra a família como ela é é contra eles querem acabar com Deus eles querem apagar Deus não precisa de Deus aí como é que o cara é petista mano hã? bom aí o cara pede equilíbrio aí o que que dá o pedido de equilíbrio de muito pastor eu vou lá lindo maravilhoso posto um vídeo com cunho político né porém um cunho político religioso que eu sempre tenho essa essas duas vertentes aí e aí eu mostro o assunto que está bombando nas redes sociais não tô mentindo olha aqui dá uma olhada no meu instagram aqui ó ó o deputado Felipe Barros ele tá aqui ó abrindo né ele tá abrindo ali protocolando uma denúncia ao procurador-geral da justiça do Paraná em desfavor do delinquente ele que escreveu aqui delinquente desqualificado vereador de Curitiba foi um vereador de Curitiba que simplesmente invadiu uma igreja católica pra poder fazer uma ação política lá dentro chamando as pessoas de racistas falando fora fora biruliro e o caramba 4 e não e esse assunto rodou a internet hoje peraí deixa eu ver a postagem do adventista conservador jamais houve na história do mundo um tempo mais solene do que aquele em que vivemos nossos interesses eternos se acham em jogo e devemos despertar para a importância de tornar firmes nossa vocação e eleição ó palavras de Ellen White valeu aí adventista conservador adoro a postagem do adventista conservador olha aí olha aí todos os youtubers de direita todos os conservadores cristãos políticos falaram sobre o mesmo assunto e agora o PT deu pra invadir a igreja olha aí olha aí o vereador lá ó invadindo a igreja invadiu a igreja gente ó saiu na Gazeta do Povo e ó Deus me livre Maduro apareceu aqui ó e mais ó ó Sargento Farru o Sargento Farru também ó os petistas invadem a igreja católica olha lá todo mundo falando ó o Gustavo Gaia falou eu falei também no meu canal né pessoal ficou gente que que é isso pelo amor de Deus né todo mundo falando do assunto aí ó quem mais já o próprio o próprio presidente da república tá aqui ó ó o Biruliro aí postando aí o vídeo que deixou todo mundo assim pensativo todo mundo ficou assim uai uai olha lá o Gustavo Gaia falando quem publicou a Caroline de Tone rapaz meu sonho era o Lacronaldo Gonçalves num debate com a Caroline de Tone nossa ia ser maravilhoso ia ser lindo olha lá todo mundo falou do assunto aí eu cheguei e falei também e a minha pergunta foi em breve será nossa em breve será a sua querido companheiro a sua igreja será invadida e aí diz pra mim aí hoje foi a católica aí você cruza os braços e fala né tudo bem tem nada a ver comigo eu não sou católico né aí o Batista vai lá mas eu não sou católico então não tem nada a ver com isso aí o Assembleiano fala mas eu não sou católico não tem nada com isso né e daí vai mas será que em breve não pode ser que seja a nossa e aí eu fiz também o meu vídeo falando dando minha opinião e trazendo a informação pra vocês porque muitos de vocês que são inscritos no meu canal não conhecem nenhuma dessas outras pessoas que eu citei aqui Gustavo Gaia eh vlog do Lisboa ninguém segue eh te atualizei a Bárbara do te atualizei e vocês não seguem porque não é do interesse de vocês então eu falei não, mas no meu canal tem que também trazer esse tipo de informação pra vocês porque isso isso daí isso daí importa pra gente hoje é a igreja católica que tá sendo invadida pela pelos progressistas né a igreja adventista não tá sendo invadida dessa forma ridícula desrespeitosa inclusive muitas pessoas não sabem mas no código penal vou até ler aqui pra vocês que a Bárbara ela comentou isso aqui né a Bárbara do te atualizei ela postou e cara eu tenho que ler o que ela postou porque é muito importante queria que vocês acompanhassem comigo aqui agora vamos lá ó cadê, cadê, cadê tá aqui, tá aqui, tá aqui deixa eu achar aqui ó tá aqui na publicação da Bárbara ela escreveu aqui ó primeiro ela botou lá a publicação ó vereador do PT lidera a invasão de igreja católica durante missa que desrespeito olha que interessante código penal artigo 208 escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso vilipendiar publicamente o ato ou objeto de culto religioso né pena de detenção a um mês ou a um de um mês a um ano ou multa ou seja isso aqui que foi feito isso aqui gente tá lá no código penal invadir um culto religioso cara é diferente você vir na rede social você dar sua opinião olha eu não concordo com tal religião aí é a sua opinião mas você invadir um culto religioso gritar é subir lá na frente pegar gente olha a que ponto as pessoas estão chegando mas aí você pensa assim ah nada demais eu não sou católico e quando for na sua igreja bonitão e aí aí vem o pastor da igreja adventista e pede equilíbrio entre os progressistas e os conservadores aí por conta desse equilíbrio que o cara pede olha o tipo de comentário que vem parar no meu vídeo desculpa ele Leandro mas não dá pra amar a Deus e ser de qualquer um dos lados nem esquerda e nem direita não se pode servir a dois senhores devemos servir somente a Deus oi primeiro meu amigo quem aqui tá falando de servir pra alguém o fato de eu ser do lado direito da política e eu deixo isso bem claro aqui não significa que eu sirva ao presidente da república na verdade pela lógica quem me serve é o presidente da república porque eu sou povo e o povo é chefe do presidente e não o contrário quem me serve é ele então eu tô servindo a ele agora concordar com as ideias do presidente seja ele quem for que está na presidência não significa servir não querido você tá confundindo as coisas o seu argumento desculpa se ser tão direto com você meu amigo João Paulo Santos mas eu tenho que ser esse seu argumento é tão raso ele é tão santo esse é o resultado de pastores que no púlpito tudo bem não se deve falar de política no púlpito ok não fale mas então não fale mas aí quando os pastores vão pro púlpito falar de política e eles falam sim inclusive dentro da igreja e vocês sabem sim não se façam de malucos não se façam de idiotas os pastores falam sim dentro da igreja sobre política e a gente sabe disso falam inclusive na época das eleições nós vamos conferir agora em 2022 quando começar as eleições vocês vão ver eles levando os candidatos para serem apresentados na frente dos encontros da igreja vocês sabem que isso acontece então é falado de política sim e aí quando o cara vai falar de política o cara simplesmente diz pra ter equilíbrio aí vários membros da igreja vão vivendo suas vidas com esse tipo de pensamento igual do João Paulo Santos que não dá para amar a Deus e ser de qualquer um dos lados olha que besteira bom existe um existe um uma história que conta assim vou contar rapidinho pra você querido João Paulo Santos pra poder te ajudar aqui existe um muro tá nesse muro estava o Leandro muito love eu estava nesse muro lá lá em cima do muro aqui ó em cima do muro e os anjos do céu todos eles vem Leandro vem pra cá vem pra cá Leandro ó Leandro vem pra cá menino não fica aí no muro não venha pra cá venha venha pra esse lado e Jesus meu filho olha aqui minhas mãos vem pra cá ó filho por favor vem pro lado de cá Jesus ali sofrendo me chamando pro lado do outro lado do muro ô João Paulo Santos estava Satanás Satanás estava ali olhando assim ó pra minha cara assim ó e eu olhava pra Satanás e Satanás fazia assim ó ai 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 do outro lado Jesus ô Leandro Leandro Jesus do outro lado lá me chamando e eu em cima do muro eu olhava pra Satanás Satanás ó nem me olhava na cara Satanás não me olhava não mas Jesus olhava nos meus olhos Jesus já estava assim filho Leandro por favor Leandro vem pra cá Leandro vem aqui cara sai desse vem aqui vem aqui rapaz pula pra cá eu olhava pra Satanás Satanás assim ó aqui nossa brincadeira Satanás só no celular assim ó nem aí pra mim e aí eu perguntei pra Satanás ô Satanás fala uma coisa aí Jesus do lado de cá tá gritando tá chorando os anjos os anjos estão fazendo de tudo pra eu ir pra lá e Satanás tu desse lado aí tá fazendo nada nem fala comigo Satanás olhou pra minha cara assim ô João Paulo Santos que diz que não é pra ficar de lado nenhum ele olhou pra minha cara assim ele disse bem assim olhando no meu olho Leandrão o muro é meu então pelo amor de Deus toma vergonha na cara você que acha que não se deve se envolver com política pelo amor de Deus a política está em tudo ao você escolher um candidato você não tá servindo a nenhum senhor você está usando e deve usar o seu direito como cidadão e além de direito um dever você deve ser cidadão querer o bem da nação agora ah Leandro mas o mundo está acabando isso não muda o fato de que nós temos que fazer nossa parte pra melhorar e aí não acabou não tá não acabou não aí chegou um outro comentário assim interessante deixa eu ver se eu acho aqui ah não aí eu acho que o cara o cara ficou com tanta vergonha que ele apagou mas ah mas aí o YouTube é maravilhoso né ele vai lá e guarda porque eu tenho comentário mesmo que o cara tenha apagado o comentário fica aqui na minha na minha olha lá tá aqui ó tá aqui ó o Luiz Avelino comentou o seguinte deixa eu só botar aqui na tela pra vocês verem que não é brincadeira minha olha o que o cara comentou isso é a prova do que eu tô falando venha ver comigo meus amigos aqui ó o Luiz Avelino não adianta ele apagou mas tá aqui pra todo mundo ver o Luiz Avelino também no mesmo vídeo comentou assim ó nós prestem atenção nós subversivos não somos da esquerda nem da direita somos de baixo bom eu no meu entendimento entendo que ser de baixo quando a gente fala eu sou de baixo né quando a gente fala de baixo e cima qual o lado aí eu pergunto pra vocês qual lado qual lado o baixo simboliza qual é o lado que ser de baixo simboliza então meu amigo meu amigo João né foi o João que falou que foi o João né João Paulo Santos você não é de nenhum dos dois lados será que você está junto com o pessoal subversivo você é do lado de baixo claro você vai dizer pra mim que não que você é do lado de cima amém mas nós não estamos falando aqui do lado do céu ou do lado do inferno nós estamos falando de que lado você está hoje para se aproximar mais do céu ou mais do inferno acorda povo você tem que saber de política e ponto final você tem que entender de política e ponto final não caia nessa conversa fiada dos pastores que você não deve se envolver com política porque eles se envolvem com política pastores e líderes da igreja eles vão até as prefeituras aos palácios do governo eles se envolvem com os políticos inclusive para conseguir as coisas pra igreja então deixem de ser trouxas e tenho dito está dado o recado sobre esse assunto aí